Atenção a todos na escuta. Aqui é o barco, o SS Albatros, precisando de ajuda. Por que estão fazendo isso? Eu não sei. Tosque a dor da água. Eu tô com medo, mamãe. Calma. Baixem a vela! Sheldon! Sheldon, por que está fazendo isso? Somos nós. Façam o que ele mandou e ninguém se machuca, Jack e Anna. Não acreditem. Ele está mentindo. Pare com isso, Sheldon. Não tem graça nenhuma. Jack, não seja idiota. Vamos pegar o barco. Não pode fazer nada a respeito. E aí, o que vai ser? Escuta. Podem falar. Pai, responderam. Diga que fomos atacados por piratas. Dê nossas coordenadas. Jack, estou avisando. Faça o que eu falei. Aqui é o barco, o SS Albatros. Estamos sendo atacados por piratas. Pode atirar. Eu vou atirar em você, Sheldon. Atire. A arma está descarregada. Descarregada? Fiquem todos abaixados. Atirem. Fiquem abaixados. Atirem. Atirem. Eles estão fugindo. Vamos atrás deles. Vamos lá. Vamos lá, rapazes. Vamos lá, rapazes. Vamos lá, rapazes. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL